A comunicação do futuro, ela tem a ver com pessoas. Eu acho que na verdade um hackathon é isso, né? Você tem pequenos times de 3, 4, 5 pessoas, uma grande missão. É um grande brainstorm, uma grande troca e com certeza isso gera um envolvimento da comunidade local, isso gera um crescimento da NSC como marca empregadora e não só isso, como uma marca que se posiciona de forma tecnológica. A gente sempre deu voz, deu luz, deu imagem para toda cena que acontece em Santa Catarina. Então é muito mais do que abrir para o diálogo, é de co-criar mesmo, sabe? E com certeza esse ambiente colabora para gerar insights de criatividade. Isso contribuiu muito porque nós estamos linkando o passado com o futuro. A gente estava na expectativa do que seria feito desse espaço para receber a gente. Que ambiente fantástico de estimular a criatividade. Há um mês atrás a gente estava aqui nesse mesmo parque gráfico desligando as máquinas e hoje nós estamos aqui construindo o futuro, gerando ideias com uma comunidade num processo de Open Innovation super bacana. Quero que todo mundo saia daqui com uma pergunta. Eu tenho certeza que agora a gente não consegue entender tudo, mas daqui a uma semana, quem sabe, o boom vai ser sensacional. Toda a qualificação relacionada à tecnologia, ela é muito bem-vinda e impactante no mercado de hoje. E que ano que vem todo mundo pense em voltar para cá, né? Para ter mais perguntas, mais entregas, mais inquietações, mais provocações. Hora sem dormir, muito energético, ideação e testar e prototipar e foi muito recompensador. Super multidisciplinar, assim, foi bem bacana a experiência, incrível. Estou encantada, realmente encantada. E o resultado foi sensacional. Fala, Hácaton! Foi com certeza um Hácaton que marcou a história aqui em Santa Catarina. Fala, Hácaton! Obrigado.